Aluno sempre peralta na sala de aula. Joãozinho, é Joãozinho também, né? Elemento aí de muitas piadinhas, inclusive. Mas Juninho, Juninho também é um aluno peralta. Mas o Juninho com quem nós vamos conversar é professor. Epa, alto lá! Ele é professor. E ele fala pelo SESI de Matão porque o SESI está fazendo uma doação de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças. Brinquedos arrecadados serão doados no Núcleo Assistencial Espírita Edu Mariani. É sobre essa campanha que a gente vai conversar com o professor Juninho. Oi, professor. Bom dia. Oi, bom dia, Daércio. Estou falando que Juninho sempre é um aluno peralta. Agora, nesse caso, é professor, né? Eu ouvi o que estava falando. Tudo bem com você, Juninho? Tudo bem, você, Daércio. Tudo na paz, graças a Deus. Que bela campanha essa aqui. Me conta como foi que aconteceu. Pois é, Daércio. Nós aqui, em conjunto com o pessoal SESI Matão e SESI Araraquara, estão fazendo uma campanha de arrecadação de brinquedos para o SES Cidadania, tá bom? E parceria também com a LBS, o time de basquete de Araraquara. Estou te acompanhando. Tá. E aí, assim, sentamos, conversamos. Poxa vida, por que não, né? Nesse momento tão difícil, né? A gente não está fazendo uma campanha para ajudar as crianças da nossa cidade aí. E arrecadando brinquedos junto aos nossos alunos. E toda ideia, toda boa ideia nasce assim mesmo, né? Às vezes dá um estalo ali, por que não? É a grande pergunta. Pois é, realmente, foi o que aconteceu, Daércio. Por que não? Foi assim que a gente conseguiu, com o Matão Solidária, aqueles 60 e poucos carrinhos distribuídos e outras campanhas feitas, né? Sempre saindo esse por que não, né? Isso. E daí nasce. Eu já apresentei vários carrinhos aí na rua aí, os carrinhos amarelos. Bonito, né? Como vocês conseguiram, né? Belo trabalho. Muito legal, muito legal mesmo. Mas tudo nasce assim, sabe, Juninho? A gente primeiro acha que não pode fazer nada. Fica ali, tal, deixa eu cuidar de mim, do menos interesse. Aí, de repente, vem aquela ideia e sai um por que não. E daí nasce o movimento que, no caso de vocês, culmina com esses presentes todos. Isso, todo esse material arrecadado vai para os atendidos no núcleo, então. Isso. Sexta-feira, provavelmente após o almoço, tá? Nós vamos estar pegando os brinquedos arrecadados. Tem vários aqui já. A galera está bem atido. E aí nós vamos estar levando lá para as crianças, tá? E temos uma alojada. Quem sabe nós vamos conseguir trazer algum atleta lá do time de basquete de Araraquara para estar fazendo a campanha com a gente. É, porque eles são ídolos, né? A criançada se espelha num caso assim. E é verdade mesmo. Mas, Juninho, eu estava aqui pensando que a gente, como adultos, viu, vocês que estão ouvindo, assistindo a gente também, vamos lembrar da nossa infância. Dizer que a criança não vai esperar um brinquedo, porque isso aí é uma data comercial, essas coisas todas. Não é bem assim. A criança espera, sim. E a gente na escola, lembra? Nos seus tempos de escola? De alguma mãe, mas fosse um pirulito. A gente recebia com alegria, porque esperava, sim. Espera, sim. A criança espera, sim, né? Muito bom. É gostoso. É legal mesmo. Acho que todo mundo aí, desde as pessoas de mais idade, devem se lembrar que na escola, por menor que fosse o presente, por mais barato que fosse, mas era uma coisa que era motivo de alegria, porque a criança é feliz mesmo, por natureza. E ela espera. Não adianta dizer que não espera, porque espera, sim, um presentinho, seja lá o que for. Então, esse agrado vai ser muito bom. Quantas são mais ou menos as crianças, Juninho, aí do projeto? Ô, Daércio, são aproximadamente 75 crianças, tá? Vai dar 37, se não me engano, meninas, e 34, 35 meninos. A entrega é sexta-feira agora, você estava dizendo, né? Sexta-feira, sexta-feira após o almoço. Nós vamos estar terminando, finalizando a recriação de manhã, e aí a gente vai adequar lá com a senhora Alessandra, né? Isso. E nós vamos lá entregar daí. Se Deus quiser. Mas olha, parabéns ao César aqui. O César é muito mais do que ele faz pela própria atribuição normal deles, de escola, enfim, formadora de mão de obra, de trabalhadores, de profissionais. Ele sempre tem essa inserção social para muito além das funções dele. Sempre. O César realmente tem sido sempre muito participativo nesses momentos de pandemia. A gente mesmo aqui, quantas campanhas fizemos, o Matão Solidária também. E o César ali, sempre presente, indo muito além das suas funções normais. Nesse caso aqui, encantando essa criançada aí, participando dessa... Parabéns à diretoria do César pela parceria com vocês. Parabéns pela iniciativa e que tudo corra bem na sexta-feira. Tá bom, Juninho? Inclusive, Nércio, eu queria agradecer também a todos aqui do César, que nem você comentou, diretoria, coordenação, tudo que deixa a gente sempre à vontade para estar podendo realizar esse nosso trabalho, tá? As ideias, eles acatam. Enfim, é uma parceria que vai dar certo, tá? E aí, na sexta-feira, em parceria com o César Araraquara, o time do LBS Basquete Feminino de Araraquara, nós vamos estar fazendo essa doação para as crianças lá. Ô, Juninho, aí, desde já cumprimentá-lo aí antecipadamente pelo dia do professor, que é o próximo dia 15, né? É, desde já que lembrasse a figura que é o professor, né? Tão maltratado, mas também tão fundamental, né? Infelizmente... Elder, só cumprimentando, você estava comentando a respeito da criança ganhar o presente, ficar tão contente, nem compreendo. E, assim, até quem está doando também, eu acho que é muito legal, né? A gente se sente privilegiado de estar fazendo alguém feliz. Poxa vida, e nessa data tão complicada, nesse momento complicado, você está podendo, ou é o mínimo que seja, já te ajuda bastante, né? Em termos de... espiritualmente, nessa parte, assim, né, Daércio? É, o núcleo tem lá... O núcleo tem lá suas outras funções, projetos belíssimos, ali, muito sérios, né? Porque o núcleo... Não há ninguém que tenha autoridade, por maior que seja aí, que possa vir a público desmerecer uma instituição como o núcleo é do Mariani. É coisa muito séria para alguém contestar a própria seriedade, né, de conduta ali. Então, acho que vocês dirigiram aí, do SESI, dirigiram seus esforços aí para um projeto muito sério, para uma parceria que, quando a gente vai fazer parceria, a gente precisa saber com quem a gente está parceriando, né? Porque, senão, você queima a sua própria instituição, né? O SESI deve ter decidido isso de olhos fechados por saber que se trata do núcleo, o núcleo, com toda a seriedade que tem aí, foi uma dedicatória muito boa de vocês aí, parabéns. Julinho, parabéns você, parabéns também a Érica e vocês todos, tá bom? E que estão coordenando esse projeto. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Eu queria agradecer também, Daércio, se você me permite... Claro que sim. Você está falando do núcleo, que é muito sério, realmente. Eu queria agradecer ao Júlio, ao Júlio César, ao Julhão, que trabalha com vocês aí, né? Que, quando o nosso tiver uma ideia, eu já procurei logo ele, e ele também trabalha lá no núcleo, e, poxa, foi excepcional, né? O núcleo, o Júlio faz parte do núcleo também lá? Isso, isso. Pois eu confesso que não sabia. Isso, é. Uma pessoa gente finíssima. Poxa, que bom que ele ajudou aí, né? Outra pessoa que eu quero agradecer de coração mesmo é o Beto, viu, Daércio? O Beto? Nossa, uma pessoa excelente, receptiva demais, Daércio. Você, às vezes, fica brigando com ele... De qual Beto você está falando? Do Beto Garcia? Isso. Você está falando que ele é receptivo? Nossa. Só se ele for trabalhar em companhia de turismo aí, em agência de turismo, para ser receptivo. Com a gente, não, Juninho. Eu já sei. O que você ia falar dele? Vamos ver. Não, então, você brinca com ele, discute com ele e fala mal dele. Poxa vida, uma pessoa excelente, Daércio. Ô, Júlio, sabe o que você faz? Sim. Conversa lá no fórum com o juiz, lá, que a adoção agora está sendo bem facilitada. Você leva para você, pega para criar. É uma belezinha esse rapaz. Mas leva mesmo. Ele come de tudo, sabe ler e escrever, né? Já toma banhinho sozinho. Faz cocô e xixi sozinho. Eu já ouvi esse comentário várias vezes. Leva para você, por favor, rapaz. Você vai fazer uma belezinha. E o fórum lá está facilitando a adoção do Beto. Está facinho, facinho, viu, para fazer, viu? Brincadeira, claro. Não, mas eu queria agradecer ele, porque todas as vezes que a gente conversou desde a semana passada... Ah, sim, ele é muito prestativo. Tem que me atender o bem, prontamente, tá? Enfim, Daércio, estamos aí com a nossa campanha. Até nesta feira, os nossos alunos estão trazendo brinquedos. Inclusive, agora a turminha das oito trouxe bastante brinquedos. Nós vamos fazer essa doação aí, tá bom? Juninho, Juninho, ele não é assim, viu? Eu devo confessar a você. Na verdade, ele faz o que a gente manda. Eu é que tenho insistido com ele mandado. Olha, por favor, atende bem todo mundo. Ah, mas eu vou falar com o Juninho hoje. Por favor, trata o Juninho como um rei. Então, não vá pensar que isso é espontâneo dele, não. É ordem minha. E é por isso que ele foi tão bonzinho com você, entendeu? Ah, legal. Bacana, bacana, bacana. Um grande abraço, Juninho. Parabéns, felicidades, viu? Só rapidinho, complementando, o SESI não vai parar por aí, tá? Nós vamos ter mais campanhas aqui para a frente. E aí a gente espera estar podendo desculpar com vocês aí, beleza, Daércio? Muito bom. É muito bom dar boas notícias, né? Boas notícias aí da nossa comunidade. Muito obrigado, Juninho. Obrigado, Aércio. Professor Juninho, coordenadora Érica, Todos do SESI, parabéns por esse projeto aí. Não dá para fazer isso com uma cidade inteira, né? Um universo que é muito grande. Mas, cada um, se cada um cuidar de uma parte, olha lá, pelo menos um universo aí de dezenas de crianças terão essa data, essa comemoração na sexta-feira agora.